Música Bom dia meu povo Hoje eu tô aqui pra apresentar a minha equipe de mecânicos Pessoal competente, pessoal honesto Que se preocupa com o material alheio E isso é muito importante Fazia muito tempo que eu não revisava a minha bike Então ela tava cheia de uns câncerzinhos Que tava perigoso de andar Mas eu tive um furo num treino Aí tive que parar num bike shop competente Esse bike shop que é o Service Bike Oficina E o Jean que é o responsável lá Juntamente com o Eric Eles fizeram o furo da bike E começaram a descobrir um monte de coisinha Que eu não tinha revisado antes Hoje eu tenho uma novidade Hoje eu tô trazendo pra firma Uma mobilete É, por que uma mobilete? Pô, mas você é um ciclista Pra falar de mobilete Pois então, gente O que acontece? Eu não tenho carteira de habilitação A mobilete é menos de 50 cilindradas Não precisa de habilitação E eu preciso de uma locomoção pro trabalho Eu não posso pedalar 40 km pra chegar no trabalho todo dia E mais de 40 pra voltar Pegando uma BR perigosa Às vezes à noite Então foi o que eu resolvi fazer Comprei uma mobilete Que é uma coisa de adolescente Na verdade Porque eu lembro Quando eu era criança Eu tive uma ou duas E... Mas o que acontece? Tem muito tempo isso Então eu meio que esqueci O procedimento da mobilete Né? É... Não tem mistério Porque eu sei andar de moto Eu já tive mobilete Mas eu apenas esqueci Então Como ela veio nova Encaixada Eu pedi pra entregar na casa do meu mecânico Que é o Jean E... Que é da... Que é da Service Bike Oficina Então ele montou pra mim Deixou tudo certinho Vou mostrar pra vocês Pra vocês acompanharem esse procedimento Né? É de... Da montagem da bike Que já tá montada na verdade Né? E vai me explicar uma coisinha aqui Outra ali E os primeiros testes de drive Pra ver se eu ainda sei andar Numa bicicleta motorizada Então é isso gente É... Extreme Sports Garopaba Brasil E... Vamos ficar com mais esse vídeo pra vocês Tá ok? Um forte abraço Nos encontramos daqui a pouquinho Lá embaixo Juntamente com a mobilete Tamo junto Desculpem o... A fisionomia é meio sonolenta Falando meio... Arrastado ainda Mas é que eu acabei de acordar Acordei um pouco tarde hoje Costumo acordar geralmente Todo dia Cinco horas Cinco e meia da manhã Mas ontem eu trabalhei até tarde E fiquei também até tarde Preparando Almoço pra hoje E preparando tudo Pra poder não perder tempo Já que eu tenho que Ir lá Conferir essa mobilete Ali tem o cavalo branco Não sei se vocês conseguem ver Ele tá aí pra ajudar A manter o nosso... Nosso quintal Sempre com a graminha baixa Sem aquele motagal Né? Se vocês repararem Tem um barulhinho de cachoeira Que vem logo dali Que vem lá de cima Vai passando Ou seja Ainda tem um curso natural de água Que fica no meu quintal Então eu não tenho o que reclamar Galera Esse aqui é meu quarto Né? Esse aqui são minhas Quintilharias Que eu deixo espalhadas assim Ao lado da cama Ali tá meu laptop Embaixo da camisa Pra não pegar muita poeira Que é a que pega Aqui umas roupas Ali tem umas roupas de frio Que aqui chega a ser um certo friozinho no inverno Tem um long john Que eu acabei de adquirir também ali Começar a fazer uns vídeos dentro d'água Né? De surf Da galera Aí aqui eu vou descendo Vou descendo E essa aqui é a minha sala É uma sala já acoplada com a cozinha Ali tem um balcão Pode ser um balcão de trabalho Um balcão de alimentação Com a vista panorâmica pra Florianópolis Aqui tá minha bike Que a bike vai pra Reforma hoje Vamos fazer toda Toda a troca de Graxa por dentro Do principal Dos cubos Aqui da caixa Dela Né? Pra ficar Nos trinques E aqui saindo Nós temos a nossa varanda Que continua sendo Com um visual muito bom Temos uma rede aqui Pra relaxar Olhando a natureza Ali está o cavalo E com esse sol As minhas roupas vão ficar secas Em questão de minutos Né? Os sapatos aqui Pra pegar o sol É isso aí galera Eu tô só aguardando O Jean Meu mecânico Chegar com a mobilete E a gente vai lá Conhecer ele E fazer a test drive Tá ok? Tamo junto lá Aí Ali tá o Jean Me aguardando Com a mobilete Na saveira E eu já tô chegando Com a bike Certo? Então galera Como prometido Tá aqui o meu O que ele não sabe ainda Mas o meu mecânico oficial É o Jean Jean da Service Bike Service Bike Oficina O que eu falei Como eu falei É difícil de encontrar Bons mecânicos Competentes Honestos E prestativos E é o que exatamente Essa galera Ele e o sócio dele Eric Fazem na loja deles Então Essa aqui É o meu novo brinquedo Brinquedo de ir trabalhar Tá bonita Vezainho Ele fez o favor De montar ela pra mim E colocar Lubrificar E vai me dar Os primeiros passos Porque Como eu disse Tem muito tempo Que eu não tenho Uma mobilete Eu sei andar de moto Eu sei andar de mobilete Mas eu tô me sentindo Meio inseguro Então ele tá aqui Justamente pra me dar Esses primeiros passos Vamos lá Jean Como é que funciona aqui Então cara É assim ó Aqui Freio de dianteiro Sim Freio traseiro Sim Igual na bike ali Sim Ela não tem embreagem Tá Caso Ligou ela aqui Aqui tendo ligado Sim Off Sim Tendo ligado aqui Bateu aqui na corguinha Aí já vai vir Aí eu posso Aí é que acelera Ela já anda Acelerou Ela já tá andando Ah tá Mas é que ontem Eu vi você fazendo Um meão Com ela apagada Sim É mas daí Ela já tava querendo Girar a roda Ah tá Ela tem um limitezinho Eu acelerei Mas eu meio que ergui A roda assim ó Ela já quis andar Ah tá Mas ela tem um limitezinho Pra eu acelerar Tem Tem uma folguinha ali No acelerador E vem cá E O pedal é pra te dar E dá uma ajuda também Quando for subir uma ladeira Sim Entendesse Aí você dá uma ajuda Ali na pedalada E tem alguma coisa Que eu tenho que desligar Ou ligar da gasolina Quando eu for andar Ah o correto É quando parar Fazer aqui ó Deixar desligadinho Tá E quando você estiver andando Ela vai pra cima Isso Levanta pra cima E quando eu quiser Ligar ela É pra cima Isso É só puxar aqui na cordinha Mas aí tem que tá Ligado Aí pra desligar ela É só apertar aqui ó Tá Toda vez que for ligar Tem que apertar aqui de novo Tá Tá E aqui já ligado também Isso aí já tem que tá ligado É E vem cá E existe alguma possibilidade De ela afogar Alguma coisa assim Parar no meio da estrada E não conseguir ligar novamente Isso é bem difícil Mas se acontecer isso É só puxar aqui ó Vai ter um afogadorzinho Você vai puxar aqui ó Aqui vai afogar ela Isso aqui é só no último caso do nau Não querer mais ligar Aham Aí você vai Estravar aqui Tem que dar uma Eu tinha mexido nele lá Isso aqui quando ela vem na caixa Ela já veio com isso aqui meio pesado Não entendi É algum jeitinho Acho Mas o outro cabrador não é esse trabalho Será que tem um probleminha aí Aqui ó Agora deu Tem que dar uma puxadinha pra fora Pra poder desengatar Tem que puxar pra cima E desenganar Isso Mas isso aqui vai ser É o último caso Tá Aí eu coloco no afogador Então pra baixo E tento ligar novamente E tenta ligar Aí quando ela ligar Tu já tem que desacionar o afogador Sim Mas isso aí só É bem difícil cara Se tu saber usar ela certinho Vai ser bem difícil Te incomodar O resto tá tudo feito Reapertamos ela toda Ok Fizemos a montagem dela Calibramos os pneus Passamos uma lubrificação na corrente Conferimos o reajuste da corrente ali Tá tudo certo Então o que que vai acontecer Ele tá me entregando a mobilete Que eu vou usar pro trabalho E eu tô entregando pra ele a minha bike E ele vai fazer uma revisão geral na bike Que é uma coisa que eu não faço há muito tempo Né Ele vai desmontar tudo Vai engraxar aqui o central dela Vai engraxar os cubos É Ver o que tem que regular O que tem que regular Deixar ela zerada Ou seja Vai deixar ela zeradinha pra mim O que é muito importante também Porque essa bike aqui agora Ela só vai sair de casa Em tempo bom E pra treino Né Só tá chovendo Ah quer treinar Tá chovendo Tá cheio de lama Não Tá o tempo bom Tá seco Quer treinar A gente bota ela pra fora Ou competir Agora Com essa aqui A gente vai pro trabalho Tá ok Manda um salve aí pra galera Tamo junto galera Precisando aí Só entrar em contato com nós aí Service Bike Oficina Qual o telefone? É 48996702935 E tem o Instagram também Service Bike Oficina Segue lá galera Tamo junto Podem confiar Porque o pessoal é de primeira Senão eu não estaria com eles Ok Muito obrigado Tamo aí pra mais um episódio do canal E a gente se fala logo mais um pouquinho Pra dizer como é que foi Essa primeira experiência com a Mobilete Ok Grande abraço Chegendo 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 Então, minha barca agora tá indo pra revisão depois de mais de ano, pegando chuva, pegando lama da Irlanda, né? E acredito que ele vai ter um bom trabalho com ela durante os próximos dias. Esse logo ficou bacana, hein, cara? Ficou legal, né? Ficou legal, construído com o nome. Gostei. Mas é isso aí, gente. Chegando no trabalho, eu falo pra vocês como é que foi a aventura. Ou não, né? Vamos ver. Pô, e essa mobilete não deu certo, galera. Eu fiz de mó mão, fui lá na boa fé, achei que ia dar certo, mas é muita quilometragem, é o meu trabalho. Eu, inclusive, troquei de trabalho, peguei um trabalho mais próximo. E é o tipo de equipamento que toda hora dá um probleminha, né? Ou afoga aqui, afoga ali e tem alguma coisinha pra mexer e eu não tenho tempo, né? Eu tenho que ir pro trabalho, voltar pro trabalho e ter o meu momento de folga ali pra fazer minhas coisas. Não ficar mexendo em motor de mobilete, né? Então, por isso, eu peguei e troquei a mobilete numa mountain bike, numa boa mountain bike e mais algum retorno, né? Pra fazer jus, ficar justo o negócio. Então é isso. Essa foi mais uma tentativa, eu acredito que é a última frustrada de andar motorizado. Até porque eu não preciso, eu sou um bom ciclista, me considero um bom ciclista, tô aí pra treinar, né? Eu tava só tentando escapar do terreno ruim, né? Que eu não ia conseguir passar com a minha bicicleta de estrada, que é um pneu fininho. Já agora com uma mountain bike proper, mountain bike pesadinha, né? Com a sua estabilidade, eu acredito que eu possa passar e fazer o que eu tenho que fazer, no final das contas. Então é isso. Foi só uma notinha pro final do vídeo, pra vocês não ficarem pensando que eu tô que nem um Sanzavar, né? Que passando pra lá e pra cá de mobilete, porque não, não estou. Estou passando de mountain bike. E esse foi o motivo. Forte abraço. Tamo junto.